Do ponto que dá acesso ao auto da Boa Vista, acumulam quilômetros de histórias e clientes do mundo todo. Principalmente alemão. Aqui na figura do auto da Boa Vista, para muito aquelas picapes com os turistas alemães, eles vêm aqui e tiram fotos, né, porque os dias em que lá fora não acreditam que o Fusco ainda continua aqui no Brasil com o táxi. Então é uma grande atração turística aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Banjo de Notícias termina aqui.